Muito bom dia, estamos de volta mundial e você chegando mais uma vez sempre com muita alegria para fazer companhia para você que está aí do outro lado, para você que já é da família vibe mundial, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estou recebendo aqui hoje para um bate-papo aqui de uma hora, olha isso, Daniela Pires. Bom dia! Muito bom, né? Coisa boa. E a gente se fala quase todo dia, né? Gente, é uma coisa louca, a Dani e a Samy. Dá até uma dupla, né? É verdade. Não, e hoje nós descobrimos uma coisa, né? Lembra que você é sagitário com ascendente... Não, não é ascendente Lua? Eu sou sagitário com ascendente Libra e Lua em Capricórnio. E você? É Sol em Capricórnio, ascendente Ares e Lua em Sagitário. É o nosso Sol e Lua se complementam. Assim como eu e Claudinei Prieto, que eu sou Sol em Sagitário, ascendente Libra. Claudinei, Sol em Libra, ascendente em Sagitário. A gente vai se encontrando com afinidades. É verdade. Não é verdade? As afinidades se complementam e a gente vai vendo o quanto nós temos coisas em comum e uma amizade bacana. Sim, e uma amizade bacana construída com muito amor. Descobrimos hoje, né? Num bate-papo gostosinho. É. Antes de entrar no ar. Exato. Muito bom. A Daniela, gente, ela é terapeuta, consteladora. Ela une a constelação com a linguagem do corpo. É escritora. O que mais, Dani? Trabalha com apometria. É, apometria, a teta healing, a mesa radiônica. Mesa radiônica. Vamos falar um pouquinho dessas coisinhas? Primeiro eu tenho aqui este... Primeiro a parceria nossa. Livre. Foi uma parceria mesmo, né? Juntas. Eu fiz a revisão pra Dani. Um trabalho bem bacana de autoconstelação familiar. Uma jornada para a cura da alma, que é um livro tratamento de bolso. Dani, até pra gente falar um pouco desse livro. Gente, como ela disse, eu li o livro antes, né? É. E eu li o livro numa tacada só. E eu fiquei mexida, lembra? E começaram a acontecer assim... Eu tive sensações, aconteceram insights, né? Muita coisa, eu acho que já era processo de cura, que eu nem sabia que tinha que curar. E eu conversando com a Dani, logo que acontecia, Ai, eu tô sentindo isso, eu não sei o que é. Ai, melhorou, ai, piorou. E veio a luz, né? É o livro, porque eu li... Quantas frases, quantas... Temos 126 autoconstelações. Imagina você passar um final de semana lendo 126 autoconstelações. Eu passei por uma catarse. Não, 10 mexe com o pai, 10 mexe com mãe. Relacionamento afetivo, dinheiro. Eu passei por uma catarse, matou aqui, viva, firme e forte. E melhorou, né, Samy, que é o melhor. Tô com... A energia é outra, né? E a gente, às vezes, não percebe tudo que vai acontecendo com a gente, até culminar. E eu acho que a constelação, até dando um depoimento próprio, né? Porque eu sou grande admiradora da constelação sistêmica. A constelação, ela colabora com a gente nesse processo. Eu não sei o que eu estou sentindo. Eu não sei o porquê eu estou sentindo. E a união, não só da constelação, eu fiquei arrepiada, não sei porquê. Mas a união da constelação com a apometria, com o teta-healing, que você acaba também manuseando. Tem as informações que vão chegando e é realmente muito curativo, né? É, e uma coisa interessante, porque teve um comunicador aqui da rádio, que um dia ele, nós estávamos conversando ali, ele falou, eu não gosto da constelação porque ela mexe com o difunto. Ah! Aí eu dei até uma entrevista para o Ivo, e o Ivo falou assim, eu já até sei quem é o comunicador. Ivo Martins? Ivo Martins. Deu uma entrevista para o Ivo Martins, gente, que já foi nosso comunicador também. E aí ele falou, eu até sei quem é o comunicador. Não fala aqui por gentileza. Não, não, não. Depois você fala para mim em off, que eu já fiquei curiosa. E aí, que mexe com o difunto. Realmente... Mexe com o difunto? É isso que é interessante. É o difunto? Não é o difunto, ele está mexendo com a força ancestral. Só que a gente precisa ter muito respeito para mexer com isso. Infelizmente, uma das polêmicas que o Ivan trouxe, é que tem muita gente que não está preparado e não tem respeito. E aí bagunça a vida das pessoas. É importante a gente trazer isso, porque você tem que ter um respeito. E eu, quantas vezes, Samy, às vezes eu falei para você, não temos permissão para mexer nisso. Sim. Vamos deixar em processo. Ah, agora nós temos permissão. Por quê? São histórias. E são histórias que aconteceram 200, 300 anos antes de nós. E que espiritualmente continua vibrando em nós. Sim, porque, por exemplo, nós não sabemos, eu vejo isso nos atendimentos que eu faço. Às vezes eu vi ali uma bisavó minha, por exemplo, e de repente essa bisavó não perdoa e está no umbral ainda. E quando eu abri o campo, eu acessei a energia dela. Entendi. Então eu tenho que ter respeito e eu tenho que ter uma egrégora espiritual, porque eu acho que isso é importante trazer, para trabalhar isso. E eu trabalho com a Grande Fraternidade Branca e o Cláudio fica meio provocando. Eu quero a Grande Fraternidade Negra. E não é que está saindo. Ah, é? Diante de Consciência Negra veio uma canalização, mandei um áudio para ele e ele falou, faz que eu publico. Ah, que sensacional. Por quê? Ele falou, por que só branca? E o negro? Os povos, né? São múltiplos povos. Nós, nesse país, porque, por exemplo, complementando o assunto da constelação, quem vai fazer o trabalho não é o trabalho, tem gente que fala que o trabalho sujo. Não, não é o trabalho sujo, é um trabalho lindo. Quem vai lá nas profundezas, no Vale dos Suicídios, nas profundezas mesmo, nas trevas, fazer esse resgate são esses espíritos iluminadíssimos, os guardiões de luz, que são os rechusas. E eles têm permissão para chegar lá e só eles aguentam, né? E só eles aguentam, porque eles sabem variar a densidade deles com essa energia pesada, com a energia dos seres salutares, como o Arcanjo Miguel. E aí a Fraternidade Branca se complementa com a negra, olha que interessante. Todas se complementam, porque somos todos um. Então, e ele me cobra isso toda hora, ele fala, eu quero a Fraternidade Negra, o Claudinei. É, o Claudinei é um grande contestador, né? Muita coisa ele vai contestando e faz a gente refletir a respeito, né? E assim, no meu caso, trabalha as duas fraternidades, porque a Fraternidade Branca, que são os seres de luz, que vão trabalhar os ancestrais, mas quem que vai resgatar se tiver no umbral? É a Fraternidade Negra, e eu nem sabia que ela já existia, olha. Olha que legal. Porque o meu exu é negro. E a gente não sabe por que que dá o nome de branca, né, por exemplo? Nós não sabemos. Provavelmente é por essas, né, as cores do arco-íris que formam os raios, né? Tem todos os raios, eles são coloridos, cada raio tem uma cor, você fala muito do raio. A união de todos não dá branco? Não, o branco, porque é luz. Eu vejo assim. Eu também vejo assim. Então, é a luz? É a luz. Você tem um trabalho com todos os mestres? Todos. Anjos e na constelação sai. Inclusive, a minha secretária conseguiu anjos para usar no campo, cada um com a cor de um mestre. Anjos? Anjinhos de acrílico. Ah, porque você utiliza os bonecos, né? Você utiliza os bonecos para a constelação. É inevitável, né? Isso é uma questão importante, porque não é porque está acontecendo a constelação que as outras técnicas universais aí não participam, né? Está tudo junto. E assim, se eu sinto que tenho que usar o tetahine, eu vou usar. Se eu sinto que eu tenho que usar a apometria... Na verdade, a apometria, eu já abro o campo da constelação com ela. Com a apometria. Por quê? Com o isolamento da pirâmide. Porque eu não sei. Eu penso assim, cada cliente que vem para nós é o que a gente pode trabalhar. E para mim tem vindo só conteúdo espiritual. Não sei o porquê. Então, por exemplo, a pessoa tem problema de relacionamento afetivo e lá atrás a gente vê que tem umas pragas declaradas familiares. Por exemplo, de um homem que fala, se não for feliz comigo, não será com mais ninguém. E isso é uma energia psíquica, é uma praga declarada. A gente precisa quebrar isso. E a apometria, ela quebra isso. Junto com as pragas sistêmicas. Interessante que nesse livro tem a página 132. Eu aconselho todo mundo a fazer durante uma semana. E qual que é? 132. É uma prática de constelação familiar com apometria. É muito forte, sabe? Olha o que ela quebra. Ah, tá. É a constelação mais apometria. A libertação de contratos. Contratos feitos em outras eras. Em outras eras de tristeza, de honra. Então, por exemplo... Eu nunca mais vou ser feliz na vida. Por exemplo... Esses contratos são quebrados. Né? Eu não nasci... E a gente falou isso. E isso é uma crença, né? A gente fala. E aí... Eu não nasci para ser feliz. Quantas vezes eu não ouvi falando assim... Ah, essa questão eu vou deixar pra próxima encarnação. Já ouvi muita gente falando. Eu não dou pra isso. Como assim eu não dou pra isso? Não, eu já entendi que nessa vida eu não vou ser feliz no amor. Como assim? E a área afetiva é uma das mais afetadas hoje pelas pessoas? Muito, muito sofrimento. Muito. A gente chama de sofrimento enraizado. E por isso que a apometria é importante, Samy. Porque o que é um sofrimento congelado? A pessoa começa até a sentir frio, o representante, no campo. É tanta dor que aquela dor ficou ali parada. Ela não se mexe. Como se fosse uma pedra de gelo. Ah, então ela tá congelada mesmo. Ela tá congelada. O coração dela tá. E a gente precisa acender esse coração. E aí eu uso os raios cósmicos. Vem o raio rosa, que é o do amor incondicional. O raio violeta, toda hora eu ponho no campo o raio violeta. E aí, interessante, que terminou a constelação. Você achou que acabou? Não. Eu sonho que tô constelando. E aí eu entendi que é viagem astral. Ela continua, né? Continua. O processo? É um processo. E geralmente é no umbral. É no umbral porque eu identifico a região. Então, por exemplo, já teve uma vez que era um lugar que o céu, ele não entra à luz do sol. Era um céu nublado e era um mar. Mar! De cabeças afundadas numa lama que pareceu um Itietê. Cheira igual. Uhum. Eu ainda acho... Você sente, inclusive, sentiu o cheiro. E aí, eu não afundo meu pé nessa lama fétida porque eu vou junto com essas energias. A fraternidade, que nem o Cláudio fala, a fraternidade negra com a fraternidade branca. As duas. E aí a gente vai puxando. Entendi. Me diz uma coisa, porque aí as pessoas também querem saber quem é a Daniela nesse sentido. A gente está aqui falando de constelação, de apometria, de espiritualidade. Mas é não só como a espiritualidade entrou na sua vida, mas quando você entendeu que você tinha que se trabalhar porque você falou, pronto, isso é a minha vida, eu vou atuar com a espiritualidade e você faz psicografia e tal. Como foi o seu desenvolvimento? Aonde você se desenvolveu? Até para que as pessoas te conheçam. É muito bom você trazer isso, Samy, porque é um assunto que até o Edu, o Edu Scarfong, quer fazer um podcast para falar sobre isso. Foi difícil, Samy. Se não vem pela... Se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu sofri muito, porque eu fui criança nos anos 80, a gente tem uma diferença pequena de idade, e naquela época não se falava isso, e eu conversava sozinha. Não conversava sozinha. E aí na escola havia muita reclamação, que eu me isolava. Eu até acho hoje, entendendo um pouco de autismo, que eu devo ter. Mesmo que o meu filho lá, o Asper, porque eu conversava sozinha, eu não conversava com as crianças. E diziam que até eu oferecia a colher. Eu não lembro de nada disso. Tá, porque você tinha os seus amiguinhos. Os amiguinhos. E nos anos 80, isso era muito difícil. Então, meu pai e minha mãe me levaram em todas as religiões, eu passei por todas. Sou grata, porque se eu sou quem eu sou hoje, foi porque eu passei por cada uma delas. E todas têm algo maravilhoso e surpreendente, como também tem coisas que não são legais, que são as crenças que eu falo. Mas tem coisas, por exemplo, eu aprendi várias coisas. A orar na igreja evangélica, que fui evangélica durante cinco anos, a trabalhar Umbanda, porque na Umbanda eu fiquei, foi bastante tempo, acho que foram 17 anos. Entre uma casa que eu frequentei, um terreiro, que foi quando eu comecei, eu tinha 17 anos. Não, o candomblé foi com 17 anos. Quando eu ia deitar a cabeça, eu fugi, porque eu não queria raspar o cabelo. Ah, você fugia? Eu fugia. Ninguém mexeu na minha cabeça, só o Saint-Germain que mexeu. Aí na Umbanda também, quando eu tinha um negócio que eu mexia na cabeça, e eu tinha que vestir uma roupa, todo o aparato, eu fugia. Isso aconteceu muito na minha adolescência, no começo da juventude. Aí, os meus pais eram desesperados, porque eles falavam que eu era doida, eu conversava sozinha, né? E eu tinha uma coisa que era muito ruim, porque quando eu frequentei a Umbanda, que na época eu acho que eu tinha entre 21 a 24 anos, que foi quando eu tive uma iniciação, que eu fui por Perseverança com 26 anos, já vou falar de Perseverança, foi lá que eu tive meu equilíbrio. Aí, é... Então, a Igreja Evangélica foi dois anos, porque eu saí, frequentei a Igreja Evangélica, eu fui Perseverança, e eu gostei de Perseverança, porque eu tinha as músicas da Igreja Evangélica. Eu tinha a trauma do Espiritismo. Eu cresci numa família de base católica, fui crismada, tudo. E aí, eu comecei a ter esses problemas, meu pai e minha mãe me levaram, primeiro para o Fandemblé, depois para a Umbanda, porque falavam, sua filha é perturbada. E eles acreditavam que era lá que você ia ser salva. Sim, porque as pessoas que se aproximavam diziam. Eu até gostava, Samy, mas eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade. Sim, porque você era muito nova, talvez não tivesse um entendimento... Não sabia o que era que estava acontecendo. Se você realmente queria aquilo, né? Uma das coisas que eu nunca gostei... E se quisesse, está tudo bem. E está tudo certo, e tem o caminho de cada um, e eu respeito todas as religiões, e tenho todas elas no meu coração. Mas uma coisa que eu nunca gostei foi de ver oferendas com morte de animal. Eu nunca ia conseguir fazer isso. Porque é a Daniela, e tem muitas pessoas que está tudo bem. Eu sou muito ligada aos animais. Se eu tivesse que matar para comer, porque eu como, assim, de carne, principalmente quando eu tenho trabalho de esquerda, que eu sou bechua, eu tenho que comer carne vermelha, eu fico fraca. Porque ele suga a energia. Mas se eu tivesse que matar para comer, eu não seria vegana, porque não tem... Eu não consigo. Entendi. Até uma das minhas cachorras, ela teve câncer, uma que morreu há 10 anos. Eu tinha câncer, ela sugou o câncer de mim. Eu acordo com lambida todo dia. Os animais, eles têm esse poder, né? Eu tenho uma paixão. Cachorro e gato, que estão muito presentes na nossa vida. Não, mas assim, eu penso assim, se eu der carinho para a vaca... Ela também vai retribuir. Vai retribuir, se eu der carinho para a galinha. Então, é assim, eu nunca consegui isso. Entendi. E eles exigiam de mim que matasse a galinha, e eu não consegui. Ah, foi exigido. E eu também fugi disso. Porque assim, para mim, por morte de um animal, sangue, hoje eu entendo isso. Já teve gente que uma vez falou assim, não, você tem que usar um copinho para coletar a sua menstruação. Eu já fiquei assim. E fazer uma... Uma... O quê? Com a minha menstruação? Mas nem que a vaca tosse. Mas existem, né? Isso é meu sagrado feminino. Várias magias nesse sentido. Mas eu não aceito, Samy. Porque para mim, eu acho que esse tipo de magia se fazia na Idade Média porque eu já vi isso em regressão. Que eu já fiz isso lá. Inclusive, eu vi uma mulher que fazia magia comer as vísceras de outro ser humano. Olha que coisa. Mas isso lá para mim... Você vê coisas extraordinárias, né? Quando abre o campo da constelação, eu fecho isso. Então, isso é muito sério. É o sangue da pessoa. E sangue é vida. Sangue é vida. É o fluir da vida. Pelo amor de Deus. Ninguém põe a mão. Eu penso assim. Então, eu não gosto. Então, eu saí porque não era o meu lugar. Frequentei de 2001 a 2015. Daí, quanto? 15 anos. 14 anos, 15 anos. Perseverança. Então, ali eu me encontrei. Ali eu desenvolvi a minha mediunidade. Ali eu aprendi a psicografar. Fiz o curso de médiums chamado ProBem. Tá? Você entendeu? Ali eu aprendi a controlar a minha mediunidade. Porque antes tinha manifestação e eu não tinha controle. Foi ali. Não foi fácil, Sam. Tá. Mas eu tenho uma gratidão por Dona Quilmar, a Maura, a Alcione, principalmente a Alcione. Nossa. Porque eu trabalhei no Estrela. Qual, Alcione? O Estrela é o... O que faz lá na Estrela? É uma umbanda, mas não é umbanda clássica. É uma umbanda diferenciada. Mas é umbanda linda. Mas foi ali que você se desenvolveu. Eu acho que foi o Perseverança, porque o Perseverança, ele uniu. O que eu gostava da Igreja Evangélica, porque a Dona Guilmar era protestante, com a parte cadexista e com a parte da Umbanda, com muito respeito. E lá é uma casa abençoadíssima. Sim, a gente conhece, né? Até hoje, quando eu tenho trabalho de João da Mata, e eu tenho um amigo que trabalha lá há anos, que é meu amigo pessoal, eu começo a cantar lá a música de João da Mata. Eu pergunto pra ele, hoje é dia de João da Mata? Eu falo, é. Ai, que legal. E as psicografias? Porque você mantém, né? Você desenvolveu a psicografia lá. Foi lá. E você manteve isso no teu trabalho, no teu dia a dia. É um compromisso que eu tenho com a espiritualidade, principalmente com a minha ancestralidade. E aí vem ver a constelação. Porque Cornélio Pires era escritor, ele é meu tio bisavô. José Herculano Pires é escritor, ele é meu primo de terceiro, eu acho que é terceiro grau. Ele é de... Eu acho que ele é... Não, eu acho que ele é primo de primeiro grau do meu pai. Não, do meu avô. Tá certo, terceiro grau. Ele é primo de primeiro grau do meu avô, porque ele era... O tio Cornélio era tio do José Herculano Pires. Olha que lindo, interessante. Ele é meu primo de terceiro grau. Então, tá no sangue, na ancestralidade. Essa questão de escrever e ver... Ambos eram jornalistas. E meu avô também era jornalista. Meu avô era radialista. Olha que coincidência. Olha que legal. E você tá na rádio agora. E com tudo isso, você foi observando que tinha conexão... Conexão e facilidade. Facilidade. Por exemplo, um romance que eu quero editar em maio, eu falo que eu... Não é que eu vomitei, gente. É um termo. Ele saiu... Eu não consegui parar de escrever até de madrugada. Porque não era só a Daniela escrevendo. Escrevi uma semana. Agora eu tô organizando. Tá. Tô organizando. Mas acredito que um mês tá pronto. Tá. Aí é todo... É todo canalizado. É psicografado. Eu sinto que é. Então, por isso que eu faço trabalho de psicografias, quinzenal de sexta-feira. Você faz pras pessoas. Pra familiares. E vem mensagens, assim, vim. Pra... Mas vem quando tem que vir. Tem que... É o telefone toca de lá pra cá. E uma coisa interessante. O Cornélio... Se alguém digitar no Google, Cornélio Pires. O Michel Teló fala muito dele. Precursor da música sertaneja no Brasil. Ai, que legal. Então, por exemplo, Chitão, Chororó, falam dele e tudo. Ele era uma pessoa muito importante. E tem o Capitão Furtado, que ele é irmão do meu avô. Que também era da música sertaneja. Então, eles têm uma equipe de artistas. Eu já te mandei o... Não vou dizer o nome. Em respeito aos familiares. O único que tá autorizado é o Cazuza. Que pode falar. Porque ele mesmo falou que... Ele falou que eu sou do mundo. E, coincidentemente, eu fui atender uma pessoa que é amiga da mãe dele e as psicografias foram pra mãe dele. Foram, então. Foram, já tá. Então, tá bom. Isso que é um importante. Mas eram coisas pessoais. No grupo, só é falado que é pro grupo. Que é coisa pessoal deles. E como que se forma o grupo? O grupo, a pessoa entra no meu Instagram. arroba, Daniela Pires, consteladora. Ocorreu ontem. Então, agora ele vai se inscrever pro próximo. Tá. Porque é de sexta, né? Hoje é sábado. Então, ocorreu ontem. Foi lindo. Aí, a partir do momento que a gente se inscreve, a gente aguarda o dia. O dia. E a gente vai saber durante aquele... Você faz online com as pessoas? Ou não precisa participar? É online. Pra gente saber se realmente a cartinha vai chegar. Não. E é emocionante porque tem cartas que vem... Eu vou contar uma do mês passado. Do mês passado, não. Da semana retrasada que me emocionou muito. Tinha um rapaz lá, ouvinte da rádio, que trabalhou com uma artista, uma moça, que faz parte do grupo. São mais ou menos oito artistas que fazem parte. Infelizmente, ela se suicidou. Mas hoje ela tá super bem. E ela pegou... O rapaz tava lá. Ninguém sabia. Eles cantaram junto num coro gospel. Uhum. Nos Estados Unidos. E aí veio um apelido que só os dois sabiam. Ai, que legal. E uma mensagem. Que legal te ver aqui. Eu te amo, não sei o quê. E ele, quando terminou, ele falou, Dani, esse apelido é meu. E assinava com o nome dela, artístico. Eu falei, eu realmente trabalhei com ela tudo. Daí eu falei, deixa eu... Ela falou que é com você mesmo. Ai, que legal. Aí ele falou, Dani, eu tô muito emocionado porque eu não preenchi nada. Eu preenchi pra receber do meu pai e veio essa mensagem. E ele tava ali. O pai não mandou a mensagem, mas a amiga mandou. A amiga mandou. E é tão bonito isso. Tá acabando o primeiro bloco, Dani. Passa super rápido, né? Passa rápido, né? E é bonito falar de psicografia, né? Porque a gente fala pouco. A gente fala pouco aqui na rádio. Pelo menos eu, no meu programa, né? E eu acho que é tão importante explicar pras pessoas como é feito, como chega. Eu quero até falar uma coisa, Samir, que é importante, mas a gente pode deixar pro próximo bloco. O simples fato da pessoa pôr um nome do familiar na lista, ele já recebe socorro. E aí... O familiar. O familiar. Mas aí eu falo no próximo bloco, porque é o trabalho do Cazuz. Ele faz um trabalho lindo. Olha, gente. Primeira mão aqui pra nós. Vamos pro intervalo comercial. Tô conversando hoje com a Daniela Pires do programa... Daniela Pires Consteladora. Programa Daniela Pires Consteladora. Simples assim. Toda quarta-feira... Dezessete. Quarta-feira, dezessete horas, logo depois do Mundial e Você, de quarta-feira. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, Mundial e Você. Hoje tô conversando com a Dani Pires, do programa... Daniela Pires Consteladora. Né? Eu já falei Dani pra facilitar o nome do programa, né? É, já fica mais fácil. Toda quarta-feira... Dezessete horas, aqui na Vibe Mundial. Trazendo informações a respeito de... Terapias e a Constelação Familiar com foco no... Olha que bonito. Corpo, alma... É, corpo, mente e alma. Ai, eu ia... Eu ia fazer alguma... Eu ia falar com ela no intervalo, mas eu esqueci, então eu vou falar no ar mesmo. Você fez Black Friday? Sim. Tá valendo pro nosso programa? Tá valendo. Ah, muito bom. Era o que eu ia dizer. Tá valendo? Eu tenho... Eu tenho vagas pra segunda e terça. E aí ela precisa entrar... A pessoa precisa entrar no WhatsApp 11 96635. Vou repetir de novo. 11 96635. E pedir o catálogo da Black Friday. Falta número aqui. Ai! 1646. Repete, Dani. Eu anotei aqui pra você não esquecer. 11 96635 1646. E mais uma vez, 96635 1646. Aí a pessoa fala que eu vi o Mundial e você... E aí ela tem um descontaço pra constelar comigo. Segunda e terça. Bacana! Tem vaga ainda, porque... Olha, nessa semana que passou... Meu Deus, eu fui até as 10 horas da noite quase todo dia. Black Friday! Foi. Aproveitar, né? É, sexta-feira ficou sem nada. Ficou... O pessoal já preencheu na segunda-feira. Muito bem. Feriado. É a semana de Black Friday, né? É. Quer dizer, é uma Black Week. E é uma Black Week. É pra curar a alma. Então, hoje nós estamos fazendo uma Black Saturday. Ok? É. Tá valendo? Manda mensagem, gente. Tinha gente que queria hoje, mas hoje eu não vou atender. Eu vou atender na segunda e na terça. Código 11. E tem bastante horário. Olha lá, que bom. Código 11 966351646 é o contato da Daniela Pires. Você pode se informar a respeito da promoção de Black Friday, valendo aqui para o programa. E também pode se informar sobre os outros tratamentos. Ah, o Instagram é... Sigam a Daniela no Instagram, no YouTube. Ah, arroba Daniela Pires Consteladora. Facinho assim. Tem outra Daniela Pires Consteladora ali circulando. O Dani marcando aí. Então, gente, prestem atenção. Ela tem as postagens com imagem da rádio. E tem aquele negocinho azul e tem 17 mil seguidores. Tá bom, então. A outra tem poucos seguidores. Ela deu dicas. Ela deu dicas pra vocês. O azulzinho. Pra seguir a pessoa certa, a Daniela certa. Mas eu acho que é importante a pessoa saber que quando a pessoa tem mais de 10 mil seguidores, o Instagram, ele dá uma bolinha lá azul. Ah, tá bom. Tá? Então, ela é da rádio. Até a foto principal minha é da rádio. Então, tá fácil de saber. Dani, você falou da psicografia. Vamos falar. Isso é importante. Você disse que o telefone toca de lá pra cá. Eu me inscrevo para a psicografia. Eu coloco de quem eu quero receber a mensagem? É de quem? Eu tenho que colocar de quem? Mas pode acontecer de vir uma pessoa que você não colocou. Como aconteceu com o teu cliente da... Com esse rapaz dos Estados Unidos que estava lá e recebeu da amiga dele. Tá. E acontece online, eu participo, eu vejo você psicografando. Vê. Tá bom. Ah, é importante. Primeira coisa. Esse trabalho é o trabalho do Cornélio Pires. Tá bom. Então, a equipe dele, né? Eu vejo como que é. É tão bonito. Eles têm uma sala lá gigante da colônia São Sebastião. Sabe onde que é a colônia São Sebastião? Onde é? Em cima de São Paulo. Ah. É linda. São Paulo inteiro. O estado ou a grande de São Paulo? A cidade. A cidade de São Paulo. E ela, ela tem uma ponte de ligação com o nosso lar. Então, vem muita gente de nosso lar, que é no Rio de Janeiro, em cima do Rio. Tá. O Cazuza, ele vive em nosso lar, mas ele vem. Cazuza vive em nosso lar. Aí ele vem. Aí ele vem. A viagem é rápida. A viagem é rápida. E... Ele tá bem? É isso que eu ia te falar. Ele é uma coisa de louco. Ele é um espírito de muita luz. Eu fui no show do Paralamas e do Ira. E ali eu li com meu marido, ali, dali a pouco. Obrigado. Obrigado. Do seu filho. Ele e o outro amigo, que eu não posso falar o nome, que era muito íntimo, que a gente tinha amizade antes dele. Falei, sei que pra mim foi um choque. Você sabe quem que é. E ele falou assim, eu não acredito que nós estamos aqui. Aí, de repente, era muito louco. Lotado o Crédito Carral, que agora é Vibra São Paulo. Na minha frente, duas cadeiras vazias. Os dois estavam ali. Ah, meu Deus. Os dois ali. Aí, cantando as músicas do Paralamas, porque é da nossa época, né? Aquela coisa emocionante. E aí, de repente, eu olho, tinha um lugar ali e eu sempre quis fazer isso. E os dois sentados em cima do negócio de som ali. Curtindo, né? Curtindo. E eu fiquei muito emocionada. Eu só não vou falar nomes. Tem uma pessoa de uma das bandas que tinha trocado, que era de uma banda e foi pra outra. E tinha sido brigado com um desse, não é do Cazuza, é do outro rapaz. Ele foi lá e abraçou o outro cara que tava cantando na outra banda, beijou. E falou que ele se reconciliou com o rapaz que eles tinham brigado lá nos anos 80. Eu achei aquilo lindo. Se entenderam. Eu vi um vídeo ontem onde o Neto, aquele jogador que é apresentador agora de TV, programa de esporte, falando sobre o perdão. Perdão é muito importante. É interessante a gente ver um profissional que não tem nada a ver com a nossa área aqui e não é um religioso. É do mundo do esporte, da comunicação, falando do perdão e da importância de perdoar de verdade. Se você não perdoar, você fica presa em uma pessoa e carrega ela pras suas coisas. Suas coisas não dão certo. O perdão é algo muito importante, né, Dani? É muito. E você vem também da escola da linguagem do corpo. Cristina Cairo fala muito do perdão. Mas é aí que eu juntei o conteúdo do Hellinger com a linguagem do corpo. Porque... E aí é produto de outro livro, né? Que eu digo pra você, não tem lá. Nesse que estamos lançando na Mística e Fé. Acho que você chegou a ver, tá? Tinha um capítulo chamado Perdão. As Constelações Familiares com a Linguagem do Corpo. Esse livro, As Constelações Familiares com a Linguagem do Corpo, você tá lançando também... Na Mística e Fé. Tá. Totalmente repaginado, né? Tudo com Samira Chaim de qualidade. Produção, editoria. Ela faz um projeto de produção editorial. Aquela que vai lá e olha pro livro e fala assim... Isso aqui tá errado. É. Isso aqui tá certo. Isso tá bonito. Isso não tá... Mas eu sempre fui assim, viu, Dani? Mas por isso que dá certo, né? Não, eu sempre fui assim. Sempre fui. Porque qual que é o problema? Quando você tá psicografando... E aí a gente voltando ao assunto das psicografias... Mas a gente vai voltar ao assunto do perdão. É. A gente digita muito rápido. E aí acaba atropelando. Depois que eu vou ler a psicografia, eu vou consertando. Porque imagina, um monte de gente falando na minha orelha ao mesmo tempo. E é digitado. Você não escreve à mão. E eu desenvolvi essa técnica. E eu entendi porque que eu trabalhei com TI. E eu desenvolvi isso. Eu também digito bem rápido, viu? É telepatia. É, mas é o curso de datilografia que papai forçou a fazer quando era adolescente. Isso ajudou a menina... Só serviu pra isso. Serviu pra isso. Ah, pra mim serve bastante. Tinha um minutinho. Lembra do minutinho? Nossa, pra mim isso resolve uma coisa. Eu otimizo o tempo. Voltando ao perdão. Vamos falar do perdão. Quando a gente fala... Tem gente que fala contra... Porque tem uma frase do Hellinger feia sobre o perdão. E o Hellinger, na verdade, eu entendo. Eu sou descendente de alemão. A minha avó era assim... Essa é isso. E alemão é difícil, gente. Já é o contexto germânico. Energeticamente, você diz assim... Eles são. Eles são. Então, ele era padre. E ele aprendeu os desígnios de Jesus. Quantas vezes? Perdoa o mestre. Sete. Setenta vezes sete. Pra ele, perdão. Quando eu perdoo alguém, ou eu peço perdão pra alguém, Eu tô repassando a minha culpa pra pessoa. Ou, como assim... Eu vou te explicar o que ele entendia. A pessoa vai lá e te sacaneia. Ela vem e fala... Você me perdoa? E depois ela vai e sacaneia outro. O perdão que ele queria dizer é o perdão que eu trabalho nas constelações. Eu sinto muito pelo mal que te fiz. Não vou fazer mais. Hoje eu reconheço. É o arrependimento. Então, ele quis dizer que aquele perdão, que é você me perdoa, que não tenho arrependimento, que é repassar a culpa pro outro. É se tornar em desequilíbrio, na lei do equilíbrio. A pessoa se sente maior porque perdoar falha do outro. Eu não vejo assim. Mas e se alguém me faz algo e eu tenho que perdoar? Claro que tem que perdoar, senão você arrasta a pessoa com o resto da vida. Não, pra eu viver bem. Aí eu tenho um arrependimento também? Se eu tenho que perdoar... Não, não, não. Aí não é arrependimento. Não, não é arrependimento. É você entender que a pessoa é... É aceitação. É isso que ele quer dizer. É você entender que a pessoa é aquilo. Não tem o que fazer. Era o limite da pessoa? Nem sempre é o limite, porque aí entra caráter também. Você sabe que... Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que pra mim é muito mais fácil você perdoar uma traição de relacionamento, pra mim, que a carne é fraca, do que uma traição de amizade. Por exemplo, a pessoa te passar a perna, uma coisa. Ali é falta de caráter, né? Pessoa que sai falando mal de você pelas costas. Ou a pessoa faz uma janeira pra você. Mas é importante perdoar? Claro, senão eu fico presa na pessoa. Se eu não perdoa, eu fico presa ali. Aí a minha vida não vai pra frente. Eu carrego essa pessoa pra tudo. Aquele primeiro livro que eu escrevi, eu falava muito disso. Só que ele nós vamos precisar reeditar. Que é o Terapias e a Espiritualidade na Era de Aquário. Não, esse nós estamos pra mística. O outro. Qual o outro? O Renascer de uma Mulher. Eu escrevi em 2017. Ah, esse eu não sei, não. Não chegou pra você ainda. Ele vai chegar. Esse eu falo muito do perdão. Ali. Explicando como funciona. Ali é praticamente o perdão e aí eu uso muito PNL pra poder trabalhar. A PNL é outra ferramenta que eu uso pra reprogramação do cérebro, que é uma ferramenta fantástica. Na verdade, Sam, dentro da sessão eu uso tudo. Eu uso hipnose, constelação, a mesa radione. Sim, que é bem legal, né? É. Usando tudo. Porque quanto mais recursos você usar, mais você consegue a solução pra pessoa. Não é verdade? E aí o resultado. Mas voltando à questão do perdão, que eu acho muito importante, quando eu não perdoo, e naquele livro eu explico, eu vou explicar porque eles me mostraram isso. E eu quero saber também, quando você for falar, já emenda isso, quando eu sei, quando eu sinto que houve o perdão e que eu também já perdoei. Eu vou te explicar. Então, quando eu não perdoo, eu fico com ranço e fico pensando na pessoa toda hora, que eu não perdoei. Quando tá indiferente, tá indiferente, não te afeta mais. Tá perdoado? Olha que interessante. Outra coisa. Eu vejo espiritualmente as coisas. Pessoa que não perdoa a outra, ela tem uns granchos pretos que sangram nas costas dela e carrega a outra pra todas as coisas dela. Depois que eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz, e daí eu fiz os cursos de constelação, a primeira coisa que eu vou fazer é perdoar. Eu não quero essas pessoas nas minhas coisas. Penduradas. Naquele livro eu explico isso. São ganchos pretos, que nem ganchinho mesmo, nas costas, que sangram e você carrega a pessoa pelas suas costas. Deus me livre. Por isso que muitas vezes as pessoas têm uma vida que não anda. Não anda porque ela carrega. Não vai pra frente. Por isso que eu até te falei que eu tinha visto um vídeo, que eu fiquei com vontade de colocar no meu Instagram, mas eu não coloquei. Era um vídeo da pessoa andando e saindo um monte de coisa. Esse ano de 2023, pra mim, foi isso. Saiu um monte de coisa pelas suas costas. Um monte de pessoas. Sim, entendeu? Que eu não sinto sem porquê. Que as pessoas também, quando estão na vida da gente, elas trazem o processo delas pra vida da gente. Mas assim, eu acredito que, assim, a gente tem um caminho pra caminhar juntos, finalizou cada um vai pro curso, e tem pessoas que a gente vai levar pro resto da vida. E tá tudo certo. E por quê? Porque a gente tem o nosso processo de evolução. Então, a Cristina Cairo dizia, no primeiro dia do curso de linguagem do corpo, ela falava, primeira coisa, eu não sou responsável por divórcios. Vocês vão ter o processo de evolução de vocês aqui dentro. E se a pessoa não te acompanhar nesse processo, cada um vai seguir o seu caminho. Quantos anos atrás você fez esse curso? Dezessete. Você tava casada? Tava e nós mudamos. Nossa, nós dois evoluímos. Mas você já tava casada com o mesmo marido de agora? Já. Já, em 2003. Só pra saber, eu queria saber se tinha rolado. 2003 não. Firmou? Firmou, melhorou. Melhora muito, né? Melhora, porque ele tá na mesma vibração. É, e quando você fala aqui, por exemplo, dessa força quântica dos 12 raios, ou de todo o trabalho que a constelação e a apometria faz, o teta-healing, tudo isso vai alinhando a nossa frequência vibratória. E tem pessoas que saem da vida da gente, sabem que tá tudo certo. Porque não estavam mais na mesma frequência. Por exemplo, umas pessoas que eu tinha contato anterior e não tenho mais. Por exemplo, se eu chego... E agora você tem contato com outras? Com outras. Se eu chego numa roda e tem alguém falando mal do outro, eu já me afasto. Eu não suporto isso. Tá. Porque eu acho o seguinte, se a pessoa falar mal do outro, ela vai falar mal de você. É, quem fala de um, fala de dez, né? Eu não gosto dessas coisas. É da minha alma, eu não gosto. Quem fala de um, fala de dez, não é não, Ana? E assim, todos nós estamos passando por momentos cíclicos. E todos nós temos erros, mas também temos acertos. E 2023 trouxe muito isso pra todo mundo. A gente tá aí batendo já um mês do Natal? Sim. E esse 2023 trouxe... Acho que já vem, a gente já vem de anos, né? Onde as máscaras caem. As pessoas mostram realmente ao que elas vieram nas nossas vidas. Umas entram, outras saem. Mas esse ano trouxe muito isso. Que eu acho importante, que pra você também faz sentido isso que eu vou te falar. Nós temos um momento que o nosso sol vai brilhar. Por isso que na capa do livro tá um sol, o outro também tem sol. Mas você batalhou lá. Você não começou hoje? Ninguém começou hoje. E o seu sol vai brilhar de qualquer jeito. E tem gente que não quer que seu sol brilhe. Mas a gente tem que se blindar dessas pessoas, né? Por isso que a apometria tacamos a pirâmide. É a apometria que faz isso. Pirâmide. Põe a pirâmide. A apometria que faz isso. Vamos pôr a pirâmide aqui, ó. Ó lá. Ó lá. Tacamos a pirâmide. A pirâmide, Samy, ela é uma pirâmide igualzinha do Egito. E ela, inclusive, fica pareada com o norteamento do Egito. Ela desce, bateu uma coisa. Por isso que esse negócio de cor de roupa... Hum. O que que tem? Não existe mais. Se eu tiver inteirinho de preto e eu tiver com a pirâmide, eu compartilho a energia do mesmo jeito. Ah, tá tudo certo. Não tem aquela história do preto e branco. Se eu jogar dentro da pirâmide o azul, a minha aura vai ficar azul. É. Independente da cor de roupa, doutor. Mas aproveitar que você tá falando de apometria, aí o programa ele passa rápido. Você sabe, né? Você dá cursos. Tem os atendimentos onde tudo que a gente tá falando aqui... Tem. Ela vai te norteando e te trabalhando com mesa. Ela trabalha com mais de uma mesa. Sim. Onde tem todos esses elementos do seu dia a dia. É, inclusive o curso da mesa é lançamento... Você dá o curso da mesa. Ah. Curso da mesa, constelação familiar. Curso da mesa, mesa radiônica? Mesa radiônica. Mesa radiônica, constelação familiar. Constelação familiar e apometria. Tem a formação e apometria. Tá. Tudo formação online? Por enquanto, estamos tudo online. Tá. Qual que é o mais próximo? Você sabe? Você tem datas já? Todos. A mesa. Nós vamos tá... Na Mishkifair? Mishkifair, dia 9 e 10. Vibe Mundial estará presente. Gente, passem pelo nosso estande. Dê um abraço na gente. Nos conheça pessoalmente. É, é. Vou tá atendendo no sábado lá. Nossos comunicadores estarão lá no sábado. Nossos comunicadores estarão presentes pra que você os conheça pessoalmente. Agora, com essa questão online, antes a gente tinha mais contato, né? É. E o online, o contato é por vídeo. É. Então, é a oportunidade da gente se ver fisicamente. É. Eu vou atender lá com baralho e com frases sistêmicas. Vai ser legal. Baralho e frases sistêmicas. Vai ser legal. E você vai ter um estande também. Também. Onde... É isso que eu ia te falar. Os cursos com valor bem promocional, inclusive pro ouvinte, vai ser vendido lá. A formação e constelação é um curso longo de um ano. Começa em fevereiro e vai até outubro do ano que vem. Vai ser vendido lá com desconto. Eu vou... Eu tô terminando de gravar cinco cursos pra consteladores. Se a pessoa não é consteladora, ela quiser fazer o curso, ela pode, mas ela não pode atender. Ela não vai ter a certificação profissional. Ela não vai poder atender primeiro, porque é um curso que ela vai se autoatender, que nem com esse livro. Então, vai ter um de autoconstelação, que eu vou usar o livro. Vai ter um de constelação fluvial. E eu vou ter bonecos no estande pra vender. Eu vou ter dois formatos de boneco. Um que eu desenvolvi com a grande fraternidade branca, com os mestres assenso da fluvial. E um outro que a pessoa... Que é maravilhoso, que é da Saberes Sistêmicos, que ele também flutua lá, ele anda na água. Ah, que legal. Você entra com as frases, o boneco anda sozinho na água. E isso é tão incrível, né? É diferente. Que funciona mesmo. Eu vou dar curso desse pra consteladores. E se a pessoa não é consteladora, ela pode fazer, só que é pra ela se autoatender. Tá, eu já vou fazer. Eu vou fazer porque eu gosto. E aí a única coisa, se ela não é consteladora, ela tem que adquirir o livro. Eu já vou fazer porque eu não sou terapeuta, mas eu gosto de aprender. Sim. E a verdade é... E se auto limpar. Se auto limpar. Então vai ter a fluvial, bonecos e as autoconstelações. São três cursos que vão ser lançados lá. Mesa radiônica, curso de apometria. Esse é o único que tem que ser presencial, EAD ou presencial. Nós vamos tentar lançar uma turma pro dia 23 de dezembro, presencial mesmo, no Tatuapé. Por quê? Porque é na semana do 13º, então dá pra todo mundo fazer. Mas é véspera de Natal. Então, foi mais por causa do 13º e por ser o próximo sábado. Ele é das 10 da manhã às 4 da tarde. E ele é um curso maravilhoso. É um curso presencial. Presencial no Tatuapé. Legal, tá bom também. Diapometria. É só se organizar, porque eu acho que só de você fazer a pirâmide aqui, a gente já fala, olha, tem situações que a gente pode se proteger. E ela, todos nós temos no mínimo um anjo da guarda, um mentor espiritual e mais outro espírito que nos acompanha, no mínimo. Eu tenho mais de 100, mas foi vindo, porque de nascença eram 13. O que que acontece? Nesse curso, a gente soma com essa equipe que você já tem, os 12 mestres da Grande Fraternidade de Mercado. Ah, que lindo. Então, você vira um super-homem de força. Então, é isso. Então, a espiritualidade sempre colaborando com a gente, né? Então, esses cursos todos vão estar no stand com valor. E aí, vai ter de outros comunicadores. Vai ter o do Alê Jabali. Vai ter o curso de tarô dele lá. Hum, tá. Vai ter também de baralho cigano e baralho comum de leitura. Tudo pra vender lá no stand. Tá bom, então, ó. Tem mais comunicador aí passando pela stand. Ele vai estar atendendo lá. Legal. Místic Férias, a vibe mundial vai estar em peso na Místic Férias. Eu acho que muitas palestras interessantíssimas. Ah, e eu vou ter a constelação gratuita. Como que eu esqueço isso? Ah, lá tem a constelação gratuita. Vai ser. Tem a palestra. A tua palestra vai ser quando? Vai ser no domingo, às 17 horas. E depois vai ter tarde de autógrafos. O tema desse livro. Tá bom. E antes, um dia antes, no sábado? Não, no domingo, meio-dia, eu vou atender no palco principal com constelação. Tudo no domingo? No palco principal, não, na arena. Tudo no domingo? No domingo. No sábado, que a pessoa vai ter a tarde de autógrafos e lançamento do livro de constelação, linguagem do corpo, a tarde de autógrafos, às 5 horas da tarde. Tá, mas e o movimento da constelação que você falou? O que que acontece? A vivência. Se a pessoa quiser ser constelado lá, ela vai no stand no sábado, ela vai preencher uma ficha, ou se ela comprar algum produto, algum livro, tudo. Um curso, por exemplo, são 5 números que ela ganha. Pra ela ganhar a constelação. Entendi. Muito bom. Tá acabando o programa, Dani. Muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu quero que você deixe aqui a sua mensagem pro ouvinte, os seus contatos. Sigam no YouTube, no Instagram. Vamos lá, vamos. Se você quiser conversar com o seu ente querido, entra no meu Instagram, arroba Daniela Pires Consteladora. A gente vai fazer no final do mês, antes do ano novo, o trabalho de psicografia vai ser de duas horas, porque antes não vai dar tempo. Geralmente é quinzenal, mas esse mês só vai dar pra fazer esse dia. Então pode vir a mensagem do seu familiar. Se quiser constelar, segunda e terça, preço de Black Friday, 11,96635, 1646, 6635, 1646. E vamos na Mystic Fair, que vai ter um monte, vai ter terapia lá, vai ter a leitura da borra do café, tudo isso lá. Um monte de coisa pra gente poder se fartar. É pra se fartar a massagem. Eu falo como se eu tivesse tempo de me fartar na Mystic Fair, né? Mas pelo menos uma massagem, você vai lá, eu vou te dar de presente. Aí tem que ficar colocando na agenda se vai ter tempo de passar lá pra ganhar massagem. Muito bom, mas o importante é que a gente se vê nessa grande festa. É uma festa onde o mundo esotérico se encontra. É uma festa onde os amigos se encontram. E eu acho que cria-se uma egrégora, uma atmosfera diferenciada. É verão. Eu vou ter água gelada e coca gelada no instante. Vai estar no verão, né? Então a gente sempre passeia. E é uma grande oportunidade também pra gente já conhecer profissionais novos, conhecer técnicas novas, adquirir já seus presentes de Natal. Sim, e um livro, né, gente? É um presente maravilhoso pra você dar, né? Eu nem posso falar, porque eu sou apaixonada pelo livro. E você sabe que eu dou livro até pra criança, né? Aí tem uma turma que fica assim, ah, adivinha quem deu? Ah, quem será que deu esse livro? Adivinha, só pode ter sido a Samira que deu. Porque é uma forma que a gente tem de incentivar a leitura. Nossa! Que eu acho uma coisa tão importante pra todos. E as minhas crianças adoram. Que bom, mas tem um incentivo. É, filho de escritor, não entendi. Quando a gente tem um incentivo, é alguém, né? Já pensou se algum deles fala assim, ah, eu não quero ler. Aí você incentiva? Acabamos, né? Obrigada, Dani Pires. Eu que agradeço. Daniela Pires, consteladora no Instagram, no YouTube, com esse nome. Telefone de contato, código 11 966351646. Repetindo, 966351646. E você pode nos acompanhar também nas páginas. Todas as redes sociais aí da Vibe Mundial. E no nosso site tem informações da Daniela e de todos os outros comunicadores. Toda a nossa grade de programação. E você pode acompanhar o programa da Daniela aqui na Vibe Mundial. Toda quarta-feira, às 17 horas, logo depois do Mundial. E você que você já sabe, né? É de segunda a sexta, às 16h30, sempre ao vivo aqui na Vibe Mundial. Obrigada, Dani. Obrigada. Sucesso pra você. A gente se fala. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, tem JBN. Um grande beijo, gente. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri